A CIDADE NO BRASIL Você controla o Venom agora, mas não vai durar e eu vou acabar com isso. Só acaba quando eu disser que acabou. Eu sou forte o suficiente para fazer isso. O Flash consegue controlar o Venom. Para com isso. Você não pode ter a aparência do Venom e falar que nem o Flash. É a mesma coisa, aranha. Ah! 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 Ah pouco mais fácil eu conheço essa voz o último de todos os simbiontes e agora ele é todo meu é o treinador perdi muito tempo procurando por um aprendiz com o simbionte venon eu posso simplesmente criar um agora sabemos pra quem o besouro estava trabalhando a treinador não tem idade para ficar com esse simbionte quem sabe no seu próximo aniversário planejei cuidar de você outro dia mas nenhum dia é melhor do que hoje eu reconheci esse estilo de luta deixa eu adivinhar defesa pessoal pra vovó você tem armadura eu consigo fazer uma melhor eu sempre quis ser o herói agora eu tô parecendo um interessante ele sim tem potencial tá chega de papo furado pelo sabe de luz que o tráfego aéreo com isso ah homem aranha caindo esses golpes você já conhece mas esse aqui acabei de inventar acabei de perceber esse é o nosso primeiro trabalho em equipe esse não é um trabalho em equipe mas pode continuar fazendo isso aí então é trabalho em equipe sim não consigo pensar direito ah 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 Você conseguiu! Consegui. Obrigado, aranha.